Olá, meu povo! Olha eu aqui, Juju Gravidinha, com um baby aqui na barriga, que por enquanto é segredo do que que é. Mas, já, 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 a gente se entende, vocês contam, vocês falam o que que é, tá bom? Segurem a agonia aí, segurem a emoção, que em breve vocês contam, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como que eu descobri a gravidez. Eu filmei um pedacinho e, tipo, contar, assim, a história de como culminou nisso, entendeu? Então, bora lá. É o seguinte, eu sou casada há 6 anos, fiz agora em julho 6 anos, e a gente tá junto, eu e Bruno, de, tipo, namoro, de tudo junto, noivado, tudo. A gente tá junto há 11 anos. Então, a gente já tava planejando ter filho, a gente já queria desde o ano passado, depois que a gente voltou da Disney. Mas aí, depois, com esse negócio de zica, essas coisas, a gente resolveu segurar mais um pouquinho. Então, a gente falou, não, vamos segurar até o ano que vem. Só que, aí a gente ia segurando, a gente ia deixar mais pro final do ano e tudo, que a gente queria viajar esse ano de novo pra Disney. Mas, aí eu falei, não, quer saber? Eu estou chegando aos 30, né? Já fiz 30, no caso, em setembro. E eu falei, não, tá na hora, eu tenho que ter. E vamos tentar, até porque a gente não engravida da noite pro dia. Eu descobri, eu engravidei, né? 4 meses depois que eu tava tentando. E, eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa. Então, desde o primeiro mês que eu comecei a tentar, que eu virei tentante, né? Que o pessoal chama tentante. Eu ficava muito ansiosa. E, quando veio a minha primeira menstruação, no primeiro mês desceu a menstruação depois, eu não fiquei grávida, né? Eu chorava. Então, todos os meses subsequentes que vieram a menstruação, eu chorava. Todos os meses. Porque eu queria muito, muito, muito engravidar e ter um bebezinho. E, eu ficava decepcionada todas as vezes. Eu achava, não, é o primeiro filho, eu vou ter que engravidar logo e tal. Então, quando vinha a menstruação e não vinha o bebê, eu ficava muito decepcionada e eu sempre chorava. E, eu vou mostrar até alguns vídeos pra vocês de quando eu tentava e que deu negativo. Comprei um teste de farmácia. Porque, nós estamos tentando, né? Mas, ainda não tô nem atrasada. Mas, eu já comprei um bem baratinho só pra testar. Porque, a pessoa é ansiosa, né? Então, vamos ver agora no que que vai dar. Não é o que você fala? Tá ansioso, não? É, um pouco. Vou fazer e ele vai ficar lá fora. Aqui, se der, eu falo pra você não, tá? Tchau. Tá. Vou ler aqui a embalagem. Já trouxe um copinho. E, bora, deixa eu chorar. Aí, como vocês podem ver, aí não mostra eu chorando, né? Só mostra a minha decepção. Mas, enfim, eu chorava todas as vezes porque eu ficava muito triste. Porque a gente queria muito. A minha menstruação era super certinha, correta. Sempre veio. Eu tomava remédio. Mas, até antes disso, ela sempre foi muito, muito regulada. E, com remédio, ela era mais regulada ainda, né? Então, ela vinha no dia certinho. E, todos esses meses anteriores que eu estava tentando, eu calculava direitinho o ciclo. O dia que era pra vir, o dia que era atraso, o dia que era tudo. Então, em julho, ela não veio no dia que era pra vir, que eu já tinha anotado na minha agenda. Eu fiquei o dia inteiro falando, meu Deus, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aí, não veio. Aí, eu falei, não, mas, peraí. Um dia pode ser que dê errado, né? Esperei o dia seguinte. Aí, quando chegou no dia seguinte, eu falei, minha menstruação tá atrasada. Falei com o meu marido. Só que, tipo assim, eu não tinha como fazer surpresa. Eu queria muito fazer surpresa pra ele falar só quando, ah, depois que eu descobri. Chegar com o exame, fazer aqueles vídeos maravilhosos que a gente vê na internet, de surprezona, sabe? Mas, o Bruno é muito participativo e a gente é muito amigo. Então, a gente conversa muito sobre tudo. E ele me acompanhava também. Ele sabia certinho também comigo. Porque ele também tava ansioso, assim como eu, pra eu engravidar logo. Então, ele sabia certinho também o dia que era pra vir e tal. E, então, não dava pra eu esconder dele, né? Ele saberia que não veio e tal. Aí, ele falou, não. Aí, ele, ai, tá atrasado, não sei o que. Eu falei, vamos fazer o teste? Aí, fui e fiz o teste. Com um dia de atraso. Aí, eu falei, não, vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste com um dia de atraso. Só que, eu comprei aqueles testes mais baratinhos. Eu falei, quer saber? Vou comprar um baratinho que se não der nada, como eu já não tinha dado nos meses anteriores. Não vou perder dinheiro, né? Não é que eu sou muito desvaca. Porque a pessoa é consciente, né? Que eu não vou ficar gastando com aqueles exames caríssimo. Então, eu comprei um bem baratinho. E, eu fiz o exame e deu negativo. Com um dia de atraso. Mas, aí, eu falei, não. Então, fiquei decepcionada de novo daquele jeito. Eu falei, não. Então, é um sinal que ela vai descer ainda, né? Só deve estar atrasada. Mas, deu negativo. Aí, eu sei que passou um. Passou dois. Passou três. Aí, passou mais três dias. Eu não aguentava mais de agonia. Eu falei pro Bruno, não. Tá atrasada. E aquele exame estava errado. Vamos comprar um bom agora. Aí, a gente comprou aquele da Claire Blur, né? Que é bom. Não é, como é que é? Não é publi. Mas, é o melhor, né? Todo mundo indica. Quando eu fiz, ele ficou positivo. Mas, assim, foi um positivo bem, bem, bem fraquinho, sabe? Uma coisa, assim, que nem dá pra ver direito. Como vocês vão poder ver no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já botei esse vídeo, um pedacinho. No vídeo que eu anunciei a gravidez. Mas, eu não botei inteiro. Eu botei um pedaço. E, eu fiz. Aí, eu fiquei. Será que deu? Será que não deu? Será que deu? Aí, tipo, o Bruno já estava na porta do Beira Esperando. Aí, eu fui e deixei ele entrar. Eu falei, Bessinho, o que você acha que deu? Aí, ele, não sei. Eu falei, eu também não sei. Vem aqui. Aí, vamos olhar no papel. Aí, eu sei que, tipo assim, não foi aquela coisa, ah, de chorar, de se emocionar, porque a gente estava, assim, tão chocado, que a gente já tinha feito outras vezes, né? E não tinha dado certo. Então, eu acho que a gente ficou mais impactado do que emocionado no momento, entendeu? Mas, aí, depois que a ficha caiu, a gente se emocionou e tudo, é porque a gente não vai mostrar tudo na internet, né? Mas, nesse momento, como vocês vão poder ver no vídeo, a gente ficou mais chocado do que qualquer coisa. Então, já estou começando aqui de novo. Comprei outro. Vou ver, já vim aqui, para ver como é que é. Comprei esse Clea Blue aqui, que diz que é melhor. Então, vamos fazer o teste com ele. Porque, se ele der negativo também, eu não vou fazer o beta amanhã. Então, vamos testar. Vendo o que vai dar. Então, deixa eu ver como é que é. Antes de começar, com essa luz, vamos fazer o teste. O que você acha que deu? Deu o que? Não sei. Olha aqui no negócio. Não sei, estou em dúvida. Vê aqui. Não sei, olha aqui. Está aqui. O que? Figura A. Quando é só um tracinho, não grávida. Quando é uma cruzinha... Caraca. Ai, eu estou. Não estou? Estou. Olha, aqui, está vendo? Deu... Uma cruzinha, está vendo? Uma cruzinha. É. Agora vai ter que confirmar. É. Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Eba! Ó, estou grávida. Que isso. Então, foi isso. Vocês puderam ver. A pessoa ficou meio assim, lesada. Que isso? Não, 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 não. Perda no mundo. Mas foi assim que a gente descobriu. Foi uma gravidez planejada. Foi uma gravidez muito aguardada. Muito esperada. Se essa era dúvida também de muita gente. A gente queria muito, 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 muito. E eu quero mais um também, né? Já deixando aqui logo aqui. Já deixo aqui o recado e tal. Depois que esse vier, eu quero dar um intervalo curto. E já quero ter logo outro. Porque eu quero que tenha mais ou menos a mesma idade. Cresçam juntinhos, né? Pra não ficar uma diferença muito grande. E serem companheirinhas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham ficado felizes. Que você clique no gostei pra mim. Que você se inscreva aqui no canal. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Eu vou amar te ter por aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você é tentante também. Se você também ficava desse jeito ansiosa. Nervosa e decepcionada. Quando vinha a menstruação e não vinha a gravidez. Me conta se você já é mamãe também. O que você está passando. E todas as dicas que você quiser me dar. E eu vou amar ver todos os comentários de vocês. Porque eu leio todos e respondo todos, todos, todos. Tá bom? Então vem interagir comigo. Também vem interagir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais. E também aqui no box de informações. Me seguem tudo. Porque eu estou sempre comentando, tagarelando, conversando. E respondendo vocês por lá. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Beijo. Tchau.